O Souto Rock chegou à 15ª edição e decidiu também reduzir a pegada ecológica. Para isso é preciso dar ao pedal. E muito. 11 de Julho, quinta-feira à noite, Largo do Apoio em Barcelos. Sai para a estrada ou contra-relógio com DJ7 do Sinfonias de Aço Especial Souto Rock 2019. A próxima é uma música da noite. 12 de Julho, sexta-feira à noite, primeira etapa em linha. Largo do Souto em Rorix. Inznomena. Quadra. Johnny Sem Dente e o Jato Foto. E Solar Corona. A after-party é de Babaluz. 13 de Julho, sábado à tarde, na Poça da Veiga. Etapa mais curta, mas mais dura de roer com DJ Vassoras e Burny Relief. E à noite, a consagração com a chegada a Paris. Aliás, com a chegada a Rorix. Largo do Souto, Mr. Mojo. Gator, the Alligator. Mr. Galinian, the X. E Putan Club. A after-party é da Lovers and Lollipops com dedos biónicos. A 15ª edição do Souto Rock reverte a favor da Escola de Ciclismo da Associação Cultural e Recreativa de Rorix. Mesmo assim, a entrada é livre em todos os eventos e há campismo grátis. O Souto Rock em 2019 abraça esta corrente. Apoio Rádio Barcelos.